Bom, meu nome é Maraike Valentim, eu sou cantora, sou professora de técnica vocal também e moro em Blumenau há cinco anos. Sou alemã, nasci na Alemanha, morei lá até os seis anos de idade. Depois voltei com os meus pais, meus pais são brasileiros, minha mãe é mineiríssima, meu pai é paulistano e voltamos para o Brasil. E morei em Pomerode até os vinte e pouquinhos anos, depois vim para cá. Então eu tenho uma influência muito grande de música brasileira, principalmente referências mineiras, porque a minha mãe sempre foi muito musical e eu me lembro de pequena, a gente morando lá, minha mãe sempre teve muita saudade do Brasil, então eu ouvia muita música brasileira, parece que era o vínculo que mantinha essa ligação dela com o Brasil. Então eu cresci ouvindo isso. Enfim, a música sempre teve presente, eu acabei na hora de começar a vida profissional, acabei indo para um outro lado e experimentei algumas coisas diferentes, acabei me tornando bancária, estava com uma carreira já bem sediada, assim, no banco, e mantendo a música como hobby até o dia que eu vi que não dava mais para manter as duas coisas, e aí eu resolvi virar cantora. Na verdade, eu já estava meio que me preparando para fazer uma opção definitiva pela música, eu já trabalhava no banco e resolvi fazer o curso de licenciatura em música na FURB, e já pensando em, pô, vou fazer o curso, quem sabe daqui a algum tempo eu posso viver profissionalmente só de música, né? E nesse meio tempo, eu tinha recém, fazia um ano que eu estava fazendo o curso de licenciatura, começaram a surgir oportunidades de eu começar a dar aula aqui no Carlos Gomes, que é onde eu trabalho até hoje, e aí eu vi que havia um espaço para isso, e aí eu resolvi parar de tentar uma coisa que não estava me levando aonde eu queria chegar, né? E aí deixei o banco e fiquei só com a música mesmo. Eu acredito muito, assim, na região, aqui, me sinto, assim, bem recebida e reconhecida pelo trabalho que eu faço, eu acho que, na verdade, em qualquer área, por mais concorrida que seja, ou por mais difícil que seja o mercado, se você faz um trabalho em que você acredita, você corre atrás, eu acho que você acaba conseguindo, de alguma maneira ou outra, conquistar um certo espaço, sabe? Eu tenho principalmente influências de música mineira, né? Então, pelo fato da minha mãe ser de Minas, então eu cresci ouvindo Milton Nascimento, Clube da Esquina, e aí essa galera ali da mesma época dele, né? O Gil, Caetano, Neymar do Grosso, João Bosco, que também é mineiro, enfim, Boca Livre, nossa, tem um monte de gente, mas é muito nessa linha de música bem brasileira mesmo. O processo de gravação do disco foi um processo longo, eu fiquei mais de um ano nessa coisa de gravar, porque o disco não foi gravado aqui, ele foi gravado no Rio, então eu tive que ir cinco vezes pra lá, pra, enfim, estar no estúdio com os músicos gravando, até que a gente conseguisse fechar essas dez músicas, né? Ele já foi finalizado, a gravação foi finalizada no começo do ano passado, começo de 2011, e aí, desde então, a gente começou a trabalhar na parte de finalização, né? No encarte, a arte gráfica, enfim, e o disco tá chegando da fábrica agora, amanhã ou depois, tô super ansiosa pra ver como ficou. O show vai ser às oito e meia da noite, aqui no Teatro Carlos Gomes. Os ingressos já estão à venda na bilheteria, custam 20 reais inteira, 10 reais meia a entrada, né? E, ah, eu espero que tenha casa cheia, e tô bem ansiosa pra quem quiser ouvir, pra que venha mesmo, pra poder mostrar o trabalho. Menina, manhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. É isso aí. Desabar sobre os homens. Obrigado.